E Fala Galinha do YouTube, beleza aí? Tô falando o Daniel, estou aqui com mais 9 gameplay, gameplay de hoje, gameplay de Warface Bom galera, vou começar aqui a gravar Warface aqui, espero que vocês gostem do vídeo, acabei de criar uma conta Falei que ia trazer Warface no canal Acabei de criar uma conta e vou jogar aí, co-op com os carinha aí, matar os Nilba Nilba eu vou matar depois que agora eu só vou matar os bots, né? Eu tô aqui de classe de Sniper, o Indigente tá de classe Fuzileiro, o UOL 2134 tá de classe de Médico E o Segundo Box, DOCS, está de classe de Fuzileiro também Então vamos fazer uma gameplay aqui básica galera Vamos ver o que que rola aqui com Warface Hum, pressioninha... hum, ok Vamos lá, Segundo Box, falta tu carregar A Blackwood usa a missão de paz para localizar, obter e monetarizar estoques de armonitários nucleares, biológicas e químicas Suas atividades ameaçam a paz mundial, devemos liquidar suas portas da região Missão cumprida Acho que agora tá bacana Vamos lá Nossa, mano Vamos lá Sai 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 da frente, porra O cara deixou matar um, mano O cara é um... Esse bicho tá vendo essa porra da porra, né? Não é isso, garoto Vamos puxar o que põe essa porra Munição da urte, proteção restaurada, companheiros ressuscitados Esse bicho tá vendo esse bicho Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Ah, agora sim, velho, porra. Vamos lá dessa, velho. Ainda bem que tem uma classe de médico, mano. Quero vir. Quero munição. Porra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá essa porra. Nossa, cara já mataram. Na cabeça. Na cara. Os caras são matadores mesmo. Sempre tem um negócio ali. Na cara. Ai, caralho. Ih, caralho. Isso aí, tio. Vamos lá. Ah, tá parecendo uma bala espiritualmente. Vamos lá. Nossa, velho. Dei na cara do velho. O like quase não morre, mano. Vamos lá, tio. Nossa, velho. Virei bosta, mano. Vamos lá, velho, tio. Nossa, tem muito nego. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Tem muito nego, velho. Caralho, tio. Caralho, já vou morrer. Vamos tomar no cu, velho, aqui. Nossa, vai ter muito nego. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Vamos lá. Nossa, velho. Boa, garoto. Nossa, mano. Não sabia que tinha muito nego assim, velho. Olha o cara ali. Caralho, velho. É muito nego, mano. O cara tá fudido se ele não tiver muita munição. Nossa, o cara vai zoar pra caralho também, velho. E atrás de ti, caralho. Nossa, o cara vai zoar. Nossa, o cara vai zoar. Nossa, o cara vai zoar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falou!